Hahahaha Hahahaha Desde que eu cheguei no Brasil Os brasileiros me estavam perguntando sobre 2 pratos russos Primeiro, é claro que os Tragunov Que eu já fiz receita e mostrei pra vocês No meu canal, aproveita E o segundo prato também é muito Desejado e famoso, só tem Vários nomes diferentes aqui no Brasil Alguém chama dele salada maionese Outros chamam de salada russa E na verdade se vocês vão viajar pelo mundo vocês vão encontrar essa salada quase em todos os países. Sim, por exemplo, na Europa, bistrôganov não é tão famoso, mas salada russa tem no cardápio de qualquer restaurante. Na França, salada russa, na Itália, ensalada russa, e na Espanha, ensalada russa, ensalada russa, e nos vários outros diferentes países. Sim, essa salada realmente existe e realmente os emigrantes da Europa, quando vieram para o Brasil, trouxeram essa salada aqui também. Mas ele se mudou bastante, mudou tanto que no início não podia entender que isso, aquele nosso salada russa, isso mesmo, aqui no Brasil, vocês criaram um novo nome maionese, geralmente no mundo chama salada russa, mas na Rússia a gente chama... Como vocês chamam na Rússia montanha russa? Como vocês chamam na Rússia salada russa? Não sei. A gente chama Olivier, por nome de algum francês rico que também mauna. Não importa porque, na verdade. Uma salada é maravilhosa, todos os russos muito comem, amam, especialmente no ano novo. Agora não é ano novo, mas qual a diferença? Agora eu sou russa e vou ensinar vocês a cozinhar uma salada russa de verdade. Não se imagina, depois desse vídeo você vai falar com seus amigos, tipo... Você sabia que maionese é salada russa? Você sabe como eles cozinham essa salada lá na Rússia? Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga. Ah, eu já falei isso? Não. Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou Ursinha que estuda português. Hoje a gente vai cozinhar a famosa salada russa. Pra fazer essa salada é super fácil e ela é uma refeição completa na Rússia. Por exemplo, tipo, a gente faz isso e essa salada pode ser almoço, pode ser jantar. Porque ela é bem nutritiva. Então qual ingredientes? Pepeões de canseerva, cebola, batata, cenourinha, ovos, ervilha de canseerva, feijão, peito de frango, caninha, especiarias e maionese. Ai, imagina a salada de maionese sem maionese. Como sua boba. Literalmente o que a gente precisa fazer? A gente precisa ferver tudo o que temos, cortar nos cubos, misturar isso com maionese e a salada está pronta. Isso é toda receita. O vídeo poderia acabar aqui. Mas não, não. Tenham os nuances, segredos. Vou fazer agora com vocês e mostrar é tudinho. De todos os nossos ingredientes, basicamente, a gente precisa ferver ovos, vegetais, que é cenoura com batata, e o frango, franguinho. Tem franguinho na panela. Para ajudar para os nossos vegetais estar prontos mais rápido, a gente vai cortar eles, por exemplo, assim. Ao menos assim. Mas não precisa. Batatinha, quando nasce, espalha a rama pela chão. E cenoura também. Água para os ovos está pronta. Peito de frango, a gente ferme de um jeito absolutamente clássico. Como sempre vocês casinham peito de frango. Mas para dar sabor para a nossa franguinha, não esqueça alguma coisa tipo sal, pimenta, louro. Na verdade, na receita original na Rússia, a gente não usa exatamente o frango. A gente usa calbaçá. Que? Calbaçá é coisa bem parecida com martadela, mas ainda diferente. Vocês podem usar martadela. Mas existe na Rússia também versão com frango. E a versão com frango a gente chama Stalichnaya. Tipo, salada russa do capital. Tipo, as pessoas do capital tem mais dinheiro e eles usam o frango. Porque o frango era mais caro no passado do que a nossa russa calbaçá. Por isso, eles no capital substituíram para o frango. Por isso, hoje eu vou usar o frango porque essa opção também existe na Rússia e vale. Eu sou uma bruxa, bruxa, bruxa. E por enquanto os amigos são no processo de enfermeção, a gente não vai ficar preguiçoso. A gente vai cortar aqueles vegetais que não precisam ser preparados. Por exemplo, cebola, por exemplo, pepino sem conserva. Não esqueça de calacar e pepino de conserva. Na verdade, o segredo dessa salada é exatamente essa combinação de todos os ingredientes. E não se preocupe, você não vai esquecer nada. A lista interna dos ingredientes eu vou repetir na descrição do vídeo. Eu prefiro cortar a cebola nos pedacinhos muito pequenos para até não sentir tanto na salada. Na verdade, a cebola inteira a gente não precisa. Se vocês gostam da cebola, vocês podem colocar mais. Isso é da preferência. Mas eu corto uns pedacinhos bem pequenos que até as pessoas geralmente não percebem se tinha cebola na salada ou não. Por isso, eu recomendo cortar cebola um pouco, adicionar na salada. E no final, se vocês vão sentir que quero mais, quero mais aquela queimadura. Não tenho planos para beijar ninguém hoje na noite. Você pode cortar e colocar um pouco mais. Mais uma vez, todos os ingredientes a gente corta pelos cubos com mais ou menos o mesmo tamanho. Por enquanto, a gente se divertirão com pepinos. O ovo já está pronto. Cadê? O segredo para limpar ovo fácil é organizar para eles um choque cultural. De água quente para água realmente fria. Eu peguei água de friaca de verdade e rápido. De água quente para água fria. E vamos aumentar fria. Vamos levar esses ovos para a Sibéria. Bora, bora, bora. Limparam ovos. Agora cortam. Não tem segredo. Mesma coisa. Cubos. Vocês provavelmente já perceberam que essa salada mais parece uma forma de meditação. Basicamente, você corta tudo o que você veja no seu apartamento, na sua casa. Mas isso é a ideia. Essa salada é tipo passatempo. Porque no inverno a gente tem as noites muito longas. Não tem muita coisa para fazer na noite. E no passado as pessoas não tinham tantas diversões para fazer na noite. Então, eles cortaram saladas. E ainda tem essa tradição. Eu não estou brincando. Últimas horas antes de ano novo. Desde oito horas até já comemoração. A gente corta saladas. Eu tinha sete anos e minha mãe me colocou o cartão. Também. Vamos misturar. Pouco a pouco. A gente corta e mistura. Corta e mistura. Agora, o momento de sua frente. Tem que abrir a família. O que tem no Brasil é esse negócio. Eu já falei para vocês que não existe nada assim na Rússia. O nosso abridor das latas é diferente. E quando eu vi isso pela primeira vez. Eu não podia entender para que exatamente serve essa coisa. Eu já tentei aprender. Vamos ver se eu aprendi certo. Vamos tentar mais uma vez. Entrei. Ao menos entrei. Entrou. Entrei. E depois você puxa de novo. Puxa mais uma vez. Puxa. Isso é fácil. Provavelmente só quando você vai já aprender. E acostumar. A por enquanto eu ainda machuco o maldado. Eu acho que. Ai caramba da minha vida. Tchon 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 tchon. Não sei se precisa assim. Suficiente. Não posso. Suco de ervilha a gente não precisa. Por isso eu já retirei água. A gente precisa somente ervilha. A gente vai colocar os outros ingredientes. A gente só ainda temos vegetais e frango. E a gente vai ver. Se a gente quer mais ervilha. A gente vai adicionar mais. Mas pode ser. Já é suficiente. Nossos vegetais e nosso frango lindo e suculento está pronto. Agora precisa dar uma refrescada. Porque não podemos cortar alguma coisa tão quente. E depois já cortamos tudinho. Provavelmente vocês perceberam que desde o início do vídeo. Eu não disse exatamente para vocês. Quantas batatas precisa. Quantas cenouras precisa. Por quê? Não porque eu esqueci. É porque essa salada é muito modificada. Todo mundo faz basicamente a quantidade de quanto ele gosta. E depende de a quanta salada você quer ter no final. Eu uso hoje os ingredientes mais ou menos para uma pessoa. Que vai comer essa salada dois dias. Para quem eu estou mentirando. Eu vou comer isso agora mesmo tudo. Eu fui feita para comer. Poca foi feita para comer. Olha você tem uma lata. E o homem da moto. Olha você tem uma lata de ervilha. Para uma lata de ervilha. Três, quatro ovos mais ou menos. Dois, três batatas. Depende do tamanho de batatas. Uma cenoura mais ou menos. Então imagina se você quer aumentar a quantidade de salada. Adiciona mais uma batata. Adiciona mais uma cenoura. Se você tem muita pessoa assim em casa. Adiciona mais uma lata de ervilha. É muito variado na verdade essa salada. A quantidade depende do seu gosto basicamente. E agora nossos amigos cenourinhos e batatinhos. Não esqueça não ferver os vegetais até a condição de purê. Guarda um pouco de al dente para ter cubos. E não é purê de batata. Então, já misturei um pouco e decidi colocar a ervilha até o final. A gente vai dar mais salada. Tudo é maximalmente perfeito, gente. Eu ouvi dizer que aqui no Brasil salada russa. Até pode ter milho. Até pode ter arroz até as vezes. E Deus me livre uva passa. Nem uva passa gosta de uva passa, porra. Eu sei que entra no Brasil limite e eu sou o município. Mas se vocês querem a receita original, tipo de verdade, provar e descobrir como é, ela está aqui. E agora é o momento do mayonnaise. Aqui sempre tem discussão, mesmo na Rússia, quanto o mayonnaise precisa adicionar. Eu quero uma colher, eu quero três colheres, eu quero treze colheres. Oh, olha só novinho. Comprei para vocês. Isso é claro por preferência própria. Qual o segredo da salada? É que a salada está pronta de verdade só no dia seguinte. Ou ao menos deixa a saladinha para descansar para oito horas na geladeira. Depois abre, prova e você vai ver que a diferença é grande. Como eu vou provar agora, vou ver o sabor. Mas amanhã de manhã vai ser muito mais melhor. Quando os ingredientes vão se juntar de verdade. Também você pode adicionar mais cebola, se você sente que você quer cebola mais. Cebolinha, se você tem salsinha, se você gosta. Agora é aquele momento para decoração. Só algumas mudanças decoração. Decoradas. Decora... decoradas. Decorativas, decorativas. Lembrei a palavra. Salzinho. E eu acho que isso é suficiente. Maionese não precisa mais. Geralmente isso é a quantidade clássica de maionese que a gente coloca na Rússia. Acho que é isso. Não precisa misturar muito ou vai parecer mais puré. E ainda dá para sentir que a salada é um pouco morna, porque é vegetais, porque é frango. Pronto só agora. Depois da geladeira, amanhã de manhã, gente, vai ser massa. Agora vou provar pela primeira vez. Vamos ver o que deu do nosso prato de suco. Eu estou na Rússia. Acho que podia ser um pouquinho, 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 pouquinho mais de bola. Mas na verdade dá para sentir, não dá para ver. Porque cartão para pedacinhos máximo pequenininhos. E isso é, gente. Pode ser almoço, pode ser jantar. A gente prepara algo de carne na Rússia e come junto com isso. Mas isso já pode ser bastante suficiente para uma refeição completa, na verdade. Durante os feriados a gente come isso bastante. E mais uma vez, na Rússia o ano novo tem sabor de alivier. Você sabe, na Rússia o ano novo é o feriado principal. E eu juro para vocês, juro, não existe na Rússia a casa, alguma família que não faz alivier no ano novo. Os russos chamam esse prato olivier, somente olivier. Como um sobrenome francês. Porque esse prato também apareceu naquela época quando a Rússia e a França eram melhores amigos. Uns moraram lá, uns moraram lá. E de novo foi alguma história como um casmeiro, como um francês rico. Eles faziam alguma coisa e criaram esse prato na Rússia. Porque você sabe né? A Rússia é o mundo das batatas. Bora fazer algo com batata. É. Meus amores, eu sei que às vezes não tá fácil achar pepinos em conserva aqui no Brasil. Mas, realmente, vai valer a pena. Vai fazer muita diferença. Essa parte da crocância e azedinho que é da pepino. A pepino com frango juntos. São melhores amigos. Eles são amantes literalmente. Não perdi isso. E, meus queridos, quando vocês vão tentar cozinhar em casa essa salada maravilhosa, não esqueçam de tirar a foto, dividir no Instagram e me marcar. Porque eu estou muito curiosa para ver como os brasileiros fazem isso. Porque vocês têm salada russa, salada maionese. E agora, se algum de vocês vai fazer isso no jeito original e comparar e me dizer se vocês gostaram. Eu vou estar super feliz em ver os seus resultados. Porque depois daquela onda que vocês organizaram cozinhando os trogonopes e me marcando e postando, Gente, esse foi o máximo. Vamos repetir isso agora com salada russa. Desculpa, posso comer? É meu salário do dia, essa salada. Nossa, isso é muito bom. Eu sinto como se fosse ano novo. Amanhã, 30 dezembro, dezembro de 31, alguma coisa assim. Muito obrigada por assistir até o final. Deixa o like e fala nos comentários o que você achou sobre tudo isso. Será que você já aprovou salada original? Pode ser o alivier famoso salada russa? E a gente vai se ver no próximo vídeo. Beijo no coração. Tchau, tchau, gente. Bom apetite. A todos. Tchau. .